Sabe uma coisa que eu entendo que a partir do momento que Jesus entra na minha história eu não posso mais usar como justificativa? A Bíblia diz que ele não entrou dentro de nós com o espírito de covardia. Eu vejo que tem muita gente sendo covarde. Covarde pra dizer que o seu presente está sendo definido por marcas do passado. Covarde suficientemente pra dizer que um trauma lá de trás estabeleceu quem você é hoje no intuito de você não ter dado certo. Com a explicação de dizer que sua vida é um fracasso. Eu vejo que tem tanta gente que chega pra mim e eu pergunto qual que é a história e se ela tá passando por algum problema ela começa a falar que o pai fez aquilo, que o vô fez aquilo, que... E show! A partir do momento que você identifica a debilidade, identifica o trauma, você é responsável, à luz de Deus, de se policiar para viver o extraordinário de Deus na sua vida. O que aconteceu lá atrás não pode sentenciar o seu pra sempre. Eu acho incrível, e a Bíblia fala de um homem chamado Ismael. Ismael foi abandonado por Abraão e Deus não foi contra a decisão de Abraão. Abraão foi orar e falou, Senhor, eu vou mandar embora meu filho pequeno e a mulher, eu vou mandar os dois embora. E aí Deus falou assim, pode mandar, pode mandar. Deixa eu te falar, querido, nesse ambiente de desvantagem, nesse ambiente de traição, de desgraça, deixa eu te falar, é Deus que tem cuidado de você. Você tá aí me ouvindo agora com o trauma que tem, com as pecas que tiveram, com as traições que tiveram? Porque Deus zelou e cuidou da tua vida. Então, no nome de Jesus, para de agir de maneira covarde, para de justificar a tua vida hoje, por que que tá aqui, por causa do que aconteceu lá atrás. Para com isso, você é responsável, assume a rédea, monta nesse cavalo e faz a coisa andar, bota as coisas no trilho, para de usar justificativo em relação a isso. Ismael foi abandonado pelo próprio pai, juntamente com a mãe, com um balde de água e um pedaço de pão. E mesmo assim, Ismael você deve conhecer. Ismael, a bíblia diz que ele virou grande guerreiro, foi abandonado no deserto, Deus cuidou dele. Deixa eu te falar, Deus tem cuidado de você. Olha que incrível isso. Tanto que ele virou tanto guerreiro, que hoje Ismael deu origem ao maior povo da terra aí, que mais se multiplica, o povo árabe. Um dos povos mais ricos que tem hoje é o povo árabe. Descendente de Ismael. Um cara guerreiro, batalhador, que foi criado, abandonado pelo pai. Deixa eu te falar, você faz a sua história, no nome de Jesus você faz a sua história. Eu acho incrível que se eu vou te contar a história de José, né? Eu vou falar assim, ah, ó, o que que você acha de um cara que os irmãos traíram ele e jogaram no poço? Que ele foi vendido como escravo? O que que você ia me responder? Você com certeza fala assim, ah, esse guri não deu em nada, esse guri não virou em nada, olha aí o que fizeram com ele. Esse guri é um lascado, olha só o fracasso. Esse guri não vai dar em nada, é impossível que dê alguma coisa. Olha o trauma familiar. Então eu vou dizer uma coisa pra você. José entendeu, Ismael entendeu e você tem que entender. Um trauma do passado, um ato do passado, não sentencia o teu futuro. A coisa que aconteceu lá atrás não sentencia o teu futuro. Então no nome de Jesus, meu irmão, o que aconteceu lá atrás não pode dizer como é que vai ser o teu pra sempre. Para de usar como justificativa das tuas mazelas e fracassos. Uma história lá de trás. A própria Bíblia, Deus fala do que se queixa a alma vivente. Queixa-se das suas próprias mazelas, dos seus próprios erros, dos seus próprios esquisitices, dos seus próprios mimimis. Então no nome de Jesus, um espírito de ousadia e não de covardia e não de medo entrou em você. Você agora é o protagonista no nome do Senhor Jesus para vencer, para romper e para conquistar. Um ato do passado não define mais o teu pra sempre. E tudo o que aconteceu, Deus jogou no mar do esquecimento. Então daqui por diante, ousadia, faça uma linda história da tua vida. O teu tempo aqui vai acabar e você tem que fazer algo belo para a honra e glória do nome de Jesus. As pessoas tem que olhar para a tua vida e glorificar a Deus. Pela cura, pela resiliência, pela vontade que você faz as coisas, pela garra que você tem. Então em nome de Jesus, bota para quebrar, para a honra e glória do nome do Senhor. Um ato do passado não pode definir a tua história. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.